Salve galera, Douglas Bullet e Nara com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje a gente tá aqui tá pra ensinar um bug muito da hora, tá galera? Pra gente poder tá matando aí os invasores, tá? Os riders com a mina, tá galera? É um bug muito da hora aí, eu vi no canal do gringo pro play, tá? Porém eu fui aperfeiçoando aí as técnicas, pois eu não tinha entendido muito bem lá, tá? E o bug consiste aí simplesmente em você colocar a mina, tá galera? No pé de um dos riders, bem como eu estou mostrando aqui no vídeo, tá galera? Só que o negócio é o seguinte, na hora que você colocar a granada você tem que atirar, tá? Senão a granada vai sumir do seu inventário e você vai perder. A granada não, a mina no caso, né? Você tem que fazer esse seguinte procedimento, tá galera? Você coloca a mina, aplica nela, tira, coloca na mochila e atira, tá galera? Pra fazer uma animação pra não sumir a sua mina, tá? Você tem que fazer isso 100 vezes, tá galera? No mínimo você tem que colocar 100 minas ali no pé dele, tá? Então é bem, bem cansativo aí. Mas ele vai dropar, tá galera? Eu vou mostrar aí no final do vídeo o que ele vai dropar. Vai ser itens muito, muito bons, tá? Eu pelo menos gostei e estou pretendendo fazer isso mais vezes, tá? Até que não retirem este bug, tá galera? Então eu vou acelerar o vídeo aqui e vou mostrar pra vocês o prêmio do final, tá? O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. O que a gente consegue quando mata aí os riders. Deixa eu carregar. Aí ó, já teve a explosão. Não sei se vocês ouviram o barulho da explosão, tá galera? Eu enchi de mina a minha base, ó. Olha o tanto de mina na minha base, tá? Então deu certo, tá galera? Pode ver que os riders estão caídos aqui no chão. Vou mostrar aí os itens, tá? Que a gente consegue deles. Primeiramente deixa eu encher aqui a minha vida, né? Pra não morrer. Ó, uma VSS novinha. Show de bola, tá galera? E a touca dos riders, tá galera? Essa touca é muito da hora, tá? Vamos ver aqui o que esse outro dropou. E esse outro aqui? Será que ele não dropou nada? Pera aí. Ó, mais uma VSS, tá? Mano, show de bola, mano. Duas VSS aí de boa, tá galera? Tranquilo. Pera aí que esse outro aqui parece que ele tá bugado. A gente não vai conseguir pegar as coisas dele, tá vendo? Só tá aparecendo pra conversar. Deixa eu tentar aqui. Vamos cancelar aqui, tá? Eu só fiz as machadinhas. As machadinhas é rápido, tá? Os outros depois eu faço. Adeus. Beleza. Ih, mano. Não dá. Não dá. Não dá pra pegar. Bugou o bug. Ó lá. Bugou, bugou, bugou. Beleza então, tá? Mas conseguimos duas VSS aí. Deixa eu chamar os Hiders de novo ali no rádio pra vocês verem que tá normal, tá galera? Vamos chamar os Hiders aqui de novo, tá? Até tem coisa do vendedor ali. Depois eu vejo. Faz tempo que eu não vou no vendedor. Aqui, invasor, tá? Vamos aceitar. E voltar lá, tá galera? Eles vão estar lá e vai dar pra você fazer esse procedimento aí quantas vezes você quiser, tá? Vamos voltar lá. Eu dei uma modificada aqui na minha base, tá? Tá bem diferente a minha base, galera. Ó lá. Eles aparecem como um passe de mágica. Então é isso, tá galera? A gente conseguiu. Deixa eu colocar os itens aqui pra vocês verem, tá? Como é que fica a máscara. Máscara muito louca, tá? Show de bola mesmo, ó. Fica tipo, mano... Mano, muito louca, tá? Essa máscara. Aproveite aí esse bug, tá? Pra você tá adquirindo esta máscara aí também, tá? E a VSS aí também de boa, tá galera? Eu vou ver se eu consigo mais algumas aí. É cansativo, tá? Você ficar fazendo isso, mas compensa. Duas VSS, galera. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou colocar aqui essas VSS aqui e vou lá guardar, tá? Então, comentem o que vocês acharam. E eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Vou matar esses bichos aqui não. Falou, galera! Tchau, galera!